É, meus amigos, estamos vendo mais uma empresa se mobilizando aqui no Brasil com modelos muito interessantes, né? A gente, nos últimos dias, nós temos recebido uma enxurrada de novas informações sobre lançamentos, possíveis lançamentos, ou seja, estou falando da Shinerai. A promessa em cima da Shinerai está muito grande. Todo esse hype gerado em cima do nome da Shinerai está muito grande no Brasil. Afinal de contas, né? Todo mundo quer ver uma dinâmica de mercado, quer ver modelos mais atrativos para o nosso mercado brasileiro e também tendo aquela dinâmica de escolha, né? Aquela precificação mais interessante. E a Shinerai, com todo esse hype que está sendo gerado em cima dela, tem uma grande perspectiva. Nós temos uma grande expectativa, na verdade, em cima da Shinerai. E tudo vai se resumir em como a Shinerai vai tratar todo esse hype e toda essa precificação em cima dos seus modelos. E nós já estamos vendo, né? Um posicionamento do Thomas em cima do Agile. Isso na teoria, tá? A gente estamos vendo tudo. A gente já viu o Bill Motoka, que é patrocinado pela Shinerai, falando a respeito disso, que é para, sim, fazer uma denúncia no site da Shinerai e tudo mais. Mas é um trabalho de formiguinha. A gente tem que não bancar o Agile desses caras. Ah, Mara, mas como que a gente pode lidar com isso? Não comprando, tá? O interesse é deles de vender. Você deixa a moto lá. Não pague Agile, beleza? É um movimento que estamos fazendo em cima disso. Não aceite pagar Agile. Não banque a precificação fora da casinha de outras lojas, beleza? Seja Honda e a Marra, qualquer uma que seja, Shinerai está vindo com uma proposta muito interessante. E pensando nisso, ontem, para ser mais exato, o Bill Motoka apresentou mais um modelo para a gente, que é a SRK 400 da QJ Motors. É uma moto que tem um grande futuro aqui no Brasil, se for trabalhada da forma correta pela própria Shinerai. Beleza? Vamos discutir tudo nesse vídeo sobre essa moto que, olha, tem um futuro muito promissor aqui no Brasil, se for feito da maneira correta que eu vou falar para vocês hoje, o que eu espero da Shinerai no Brasil, beleza? Mais uma vez, se você gosta de vídeos assim, já peço para que você se inscreva, deixe seu like, ó, e veja o sininho aqui, tá? Vê se o sininho está ativado para dar uma... É nóis? Vem aí, porque o YouTube, às vezes, tira o sininho da galera lá, ele. Então, já se inscreva aqui embaixo e se você precisa de um seguro, corre, estou santando aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage de Notícias. Não ande seguro, pelo amor de Deus, beleza? Então, bora. Bom, galera, cá estamos nós, no site Carblog, e aqui mostra muito bem para a gente como que está a projeção em cima da Shinerai, beleza? A projeção em cima dessa marca está muito grande, muito grande mesmo. E todo esse hype gerado em cima das motos da Shinerai está sendo muito promissor para a própria empresa. Tem muita gente que tem as suas críticas à Shinerai, questionam a durabilidade e a qualidade dos seus modelos. Mas a Shinerai, ela tem essa proposta de motos mais acessível, motos mais voltadas para o pessoal baixa renda. É isso que a Shinerai se mantém aqui no Brasil, com motos de fabricação chinesa. Então, muita gente, às vezes, esquece qual que é a principal proposta da Shinerai aqui no Brasil. E a Shinerai, ela já passou a Motul muito tempo atrás. A Motul, nesse mês, está com uma queda muito grande, 70%. Vou procurar me interar mais sobre o que está acontecendo, beleza? Mas a Shinerai, a gente pode ver que está com um crescimento absurdo. Tivemos recentes lançamentos com a Free 150, a Urban 150 EFI. Também temos uma moto que está fazendo com que a Shinerai ganhe muito mercado, que é a própria SHI 175, uma moto ali na pegada da Bross. É bem parecida com a Bross, na verdade, né? Uma moto ali que é para esse segmento, que aqui no Brasil, além de ser um segmento que a galera gosta bastante, a gente pode ver que tem uma certa fragilidade. As máquinas não trazem muito esse modelo para cá. Então, a gente pode ver que a Shinerai, ela enxergou uma possibilidade e está aproveitando muito bem. E isso está sendo muito feliz para a Shinerai, porque ela está tendo bons números e bons emplacamentos com isso tudo, tá? Isso mostra para a gente também como que isso pode trazer bons frutos para a Shinerai no futuro. E também uma coisa muito promissora que a gente pode levar em consideração quando o assunto é motos de baixa renda aqui no Brasil, que a prova Shinerai está se reinventando. Outra coisa também que é essa moto, a SRK 400, que é uma promessa muito grande aqui para o mercado brasileiro, que foi confirmada ontem através do canal do Bill Motoka. Ah, Marlon, teve nota oficial na internet? Não, não teve nota, foi o Bill que trouxe. Então, o Bill é um canal de extrema reciprocidade. Não acredito muito na palavra do Bill e eu estou repassando aqui para vocês, dando a minha visão de mercado sobre as minhas expectativas sobre essa moto, tá? É uma moto que é um motor bicilíndrico de 400 cilindrados, 41 cavalos, iluminação full LED, travão de guidão de disco dianteiro, ou seja, tem ali freia-discos traseiro e dianteiro, tá? Quadro de instrumentos com ecrã TFT de 5 polegadas e multifunções, ou seja, aquele painelzinho de 5 polegadas em TFT, cores preto, cinza e lá tem que ter a carta de condição A2. Esse site aqui que eu estou vendo é o de Portugal, tá, Pedro? E aqui a gente pode ver que está a 5.490 euros. E na convenção direta dá mais ou menos, e como vocês estão vendo, no euro, né? 5.490 na convenção direta dá mais ou menos quase 31 mil reais, né? 30 mil é uma moto que tem um custo muito alto e segundo o Bill Motocca, essa moto ela chegará na casa dos 30 a 31 mil reais, devido a várias questões como frete e tudo mais. frete marítimo, né? Que subiu um pouco o valor e para trazer aqui para o Brasil está tendo algumas empresas aqui que estão tendo alguns problemas, principalmente no frete marítimo, tá? Mas o que isso significa para mim? Isso daqui é um lançamento que tem uma expectativa muito boa, na minha opinião, beleza? É um lançamento que vai trazer uma dinâmica, vai trazer uma outra opção além de MT-03. Mas o que vai fazer essa moto vender é justamente o preço, só o preço, se chegar para o 30, 31 mil de PPS, essa moto vai sair mais cara que a própria MT-03 na loja. O que eu acho disso tudo, tá? Eu acho que se a Chinanay quer vender essa moto, eu acho que poderia trazer para um valor mais baixo. Eu sei que tem várias questões envolvendo, como frete marítimo, a logística que deve ser um absurdo para trabalhar no Brasil, não deve ser fácil. mas entre 30 e 31 mil, eu não sei se vai ter uma boa aceitação assim, porque tudo depende, né? A Chinanay está trazendo essa moto, tem uma perspectiva muito interessante, mas para muitos, Chinanay ainda é Chinanay, se é que vocês me entendem. E o que vai fazer a galera sair da MT-03, por exemplo, que esse é o público que a Chinanay quer trabalhar com esse modelo, é o público da MT-03, ali 41 cavalos, as bicicletas e tudo mais, é uma moto que deve ter ali a sua qualidade, com toda certeza, porque é uma moto, sem dúvida, muito boa. Eu vi o vídeo de alguns gringos testando essa moto e todos foram enfáticos em falar que a moto é excelente. Em questão de durabilidade, qualidade, é inquestionável. Na minha opinião, essa moto é muito boa, entrega tudo o que promete, com toda certeza, vendo avaliações dos gringos andando na moto, mas tem várias questões que entram na balança, como o nosso combustível, que não é o mesmo que o deles, a nossa precificação aqui no Brasil, que é complicada, é muito delicada, porque aqui vocês sabem, porque aqui vocês sabem que a precificação rola solta, né, meus amigos? Aqui, um chicote estrala, é outro nível, então aqui no Brasil é meio complicado, tá? Se chegar para o 30, 31 mil, acredito eu que terá um pouco de dificuldade, não que não vai vender, vai vender, obviamente vai vender, porque é uma moto muito interessante, tem muita gente esperando algo do tipo para comprar uma moto aqui no Brasil, mas terá um pouco de dificuldade, na minha opinião. Mas comenta aí, o que você acha, né? Segundo essas informações, você acha que é uma boa, é uma estratégia legal, trazer por 30, 31 mil reais de PPS? Quanto será que as motos das generais chegarão nas lojas, tá? Sabendo que a Urban acabou de chegar no mercado brasileiro, e já está tendo precificação, está tendo ágio em cima, então é meio complicado, né? A gente vê que o brasileiro, ele não vê uma... Quando ele vê uma oportunidade de ganhar mais dinheiro em cima, ele está fazendo, não é mal do brasileiro só, mas você sabe, vocês me entenderam o que eu quis dizer. Comenta aí o que você acha, tamo junto, beijo no coração, e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? É nóis, fui, até a próxima. Tchau, tchau.